Foi incrível, foi uma experiência espetacular. A energia e a atitude que nós saímos hoje foi incrível. Foi experiência de vida e que nos tornou mais forte, mais seguro de continuar e alcançar os objetivos. O Jorge traz que é insistir, persistir e nunca desistir. Todo mundo ali teve barreiras, teve obstáculos e todo mundo conseguiu, porque eu não vou conseguir. Então é isso que eu vou levar pra mim.